A CIDADE NO BRASIL 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 Fui tu! Mais e mais! Fui! 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 Olha lá! Fui! Fui! Está aqui! Está aqui! Estava aqui! Olha lá! E os convíritos parecem não ter que estarque na rua! Venha cá, venha cá, venha cá, estou tremado. Filhos vistos, o governo que pode arranjar-te é bem feroz. Mas não consigo arranjar ninguém que se pena a minha honra. Olha esta que dá-lista, o meu gordinho. Está aqui, está aqui, anda lá homem. Está com a cagufa, não é? Está com a cagufa, com a cagufa, com a cagufa. Está com a cagufa, com a cagufa, com a cagufa. Sim, é o greco, é o greco da ímpar. Aqui está ele, feroz, grande, enorme. Vai-te a ele. Não se apressa. Vá. Espera aí, por que é? Calma cá. Calma, calma. Deixas ficar as regras. Estás preparado do ex-vermundo? Vá um patoício, por que é só isso? Por que é? Vá um patoício, estou aqui a trabalhar, vai, tem que voltar com o ex-vermundo. Ah, calma! Quer dizer que o vosso guerreiro, depois de ter visto o meu guerreiro, ficou assim? Cheirais a cocô! Mas que é o que foi? Senhor Guerreiro, espalha-se nem para amor de Deus! Calma, calma! 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 É o Posso guerreiro, porque o vosso está a ter mesmo que levar os verdes! полha! Venho a procurar um pedido, então, eu tenho a dizer que empurrujado a como eu estou. Eu vou lutar contra esses de quem está, você! Ô homem, porquê não escolh Taste aquele guerreiro que está ali, que tem uma fauleira na cabeça! Aquele ali! O que está falando? O que está falando? Olha, o Crenca está cá! O tetra à vó do Marco Paulo! Vê-se lá pelos caracóis! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ó, Gino Valente! Ó, Gino Valente! Ó, Gino Valente! Ó, calma-te lá! Calma-te lá! Calma-te lá! Como é que é? Ajuízo-as tu, hein? Ajuízo... Ajuízo-as tu? Ai, é o que é? Senhor! Vamos dar aqui um combate até à morte destes dois inimigos! E tem um lei! Morra! E agora? Ó, está preparado? Aparecem os dentes ali ali! Alma! Está preparado? Calma! Estais preparado? Evere um Skyrim! O chegou a ser off! 来am-te! Talha! Atrima-te lá! A back-talha! Do joelho! A rua! Mãe, peguei o joelho! Para! Temos de arranjar outra maneira de empatar esta contenda! Mas como, D. Jogorofundo, como é que iremos agora desinfotar isto? Que eles os dois batem-se, que nem donzelas em barras? Casos? Cláudio! Tive uma ideia! Às vezes é perigoso, diga-lhe! Que ideia! Estás preparado, homens? Que vai! Qual é que o teu? Pois a prova que vós tens de fazer é uma prova que só os mais fortes dos guerreiros conseguem fazer. E para aqui, homens? Fadas e machados e flechas é para meninos! A missão que vós tens pela frente...